Dá uma olhadinha nesse P, que está bem aqui atrás de mim. Aqui você pode ver esse P, que alguns falam que é roxo, outros falam que é rosa. Mas veja que coisa mais linda é essa árvore que está aqui do meu lado. E você pode ver também no chão quantas pétalas, né? Essa árvore, ela parece, ela se destaca justamente no período da seca. Aí eu estava pensando, sabe o quê? Que é mais ou menos como a nossa vida. Há momentos na vida que as coisas não estão bem. Parece que você está atravessando um deserto. Parece que tem uma sequidão. Uma sequidão na família, uma sequidão espiritual, uma sequidão financeira, uma sequidão emocional. Há momentos em que as coisas realmente não estão bem. Mas nessa hora difícil, sempre aparece algo especial. A mão de Deus faz brotar de um lugar seco algo tão bonito como essa árvore. A mão de Deus pode tirar água de uma pedra. A mão de Deus pode colocar uma nuvem para fazer sombra para você durante o dia. E a mesma nuvem, à noite, se transforma num canhão de luz para iluminar o seu caminho. Em outras palavras, quando Deus está conosco, mesmo no deserto, mesmo na seca, há vida, há esperança, há um perfume, há uma flor, há condições de crescer e de conquistar. Que Deus te abençoe e que o exemplo desse IP possa inspirar você e lembrar que Jesus é a árvore principal. Jesus é a videira verdadeira que sempre vai gerar vida no seu coração. Um ótimo dia e que Deus te abençoe. Amém.